Alô Blumenau, sou o prefeito Mário Hildebrandt. Oficialmente eu volto ao trabalho amanhã, na segunda-feira, dia 20, mas hoje já estou aqui na Rua Bahia acompanhando a colocação de mais uma camada asfáltica do trecho que vai da Rua Água Branca até na nossa ponte do Bálico. A equipe está trabalhando durante todo o domingo para que essa camada asfáltica possa ser colocada num dia de menos movimento para gerar o menos transtorno possível para o nosso usuário que faz passagem aqui todo dia na Rua Bahia. Esse é o nosso jeito de trabalhar, com respeito, com carinho, com cuidado do dinheiro público. Um grande abraço, Deus abençoe a sempre fazer o melhor para o Blumenau. Até!